Atenção para essa imagem, põe na tela. Isso aqui é de dadó, gente, olha lá. Isso aqui é a riqueza do Brasil. Somos o país de fauna mais rica do mundo. Mais de 100 animais silvestres foram resgatados na parte de trás dessa picape. Agora você pensa aqui, meu amigo. Mais de 100 animais. Estava tudo amontoado, tudo amontoado. Vou conversar agora com o meu amigo, o inspetor Luiz Fernando Sanches, superintendente da PRF aqui em Goiás, que inclusive foi a PRF que fez essa operação aí e conseguiu resgatar esses animais. Sanches, é de arrepiar, é triste isso, cara. Ter que ver isso nos dias de hoje, sem animais, qual que era a condição que vocês encontraram eles ali? Boa noite novamente, meu amigo. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Branquinho. Obrigado novamente pelo espaço. Estou com medo de você estar enjoando já da PRF, com várias matérias dessa semana de desbloqueio de rodovias, de combate ao tráfico de drogas. E hoje mostrando mais uma fase da PRF, mais uma frente que a gente atua, que é o crime ambiental. Essas cenas aí foram gravadas, eu estava presente. Igual você falou, é uma cena assustadora, agoniante, que nos entristece muito. Não foi filmado também, mas dentre esses animais, alguns morreram, alguns tucanos não conseguiram sobreviver. Mas pelo menos a gente fica feliz de ter conseguido interceptar essa carga aí. as pessoas que foram presas já tinham passagem por tráfico de animais silvestres, uma situação bem triste mesmo, mas foi uma ação exitosa. Mais de 100 animais, entre jacaré, jabuti, araras, pássaros pretos, e a gente conseguiu fazer essa boa ação aí e levar para o Ibama, tentando salvar a grande maioria deles. E onde que vocês pegaram esse carro aí com os animais? Esse veículo vinha do Tocantins e foi abordado na BR-153, em Morrinhos. Nós estamos com o efetivo reforçado para a ação do feriadão, da Proclamação da República. Então, os policiais já têm o tirocínio, já conhecem os carros suspeitos. E aí foi abordado, a Polícia Militar, a CPI esteve conosco também nessa abordagem. E realmente é estarrecedor quando abriu o compartimento do veículo, os animais ali já pediam socorro e os policiais prontamente já efetuaram a prisão dos envolvidos e rapidamente trouxeram os animais para o Ibama, que eles vão passar por um período aí de quarentena, de tratamento, para possivelmente serem colocados novamente na natureza. Muito obrigado, Sanches. E, ó, tô me enjoado, não. A casa é sua aqui, e a PRF sempre será bem-vinda aqui à tela do Cidade Alerta. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Branquinho. Sempre uma honra. Sempre que puder, estaremos à disposição. O programa aqui tem um alcance gigante e é amigo da PRF. Grande abraço. Valeu. Um abraço, meu irmão.